Olá, estamos começando a semana com mais uma edição do Panorama. Veja o que preparamos para hoje, segunda-feira, 9 de novembro. No Giro de Notícias, representantes do governo comentam sobre formatura de novos policiais. Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena a operação para reprimir crimes praticados na internet. Secretária de Educação de Minas Gerais agradece participação de escolas no Prêmio Gestão Escolar 2020. Veja também, pesquisa aponta que mais de 3 mil cidades brasileiras não têm previsão de retorno às aulas. Saúde, você vai ver como a mudança de hábitos pode trazer mais qualidade de vida. E ainda, campanha Novembro Azul aborda a prevenção do câncer de próstata e a luta contra o preconceito. Não sai daí, o Panorama está no ar. O presidente Jair Bolsonaro disse durante a formatura de 650 policiais rodoviários federais que com garra e determinação é possível atingir objetivos. André Mendonça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que mesmo em meio à pandemia foi possível preparar os novos policiais. É uma data inesquecível que os marcará para sempre. Eu saí também pensando que ia resolver muitos problemas, ia logo começar a pilotar um Fórmula 1. A vida não é assim. Mas, passo a passo, com garra, com determinação, com humildade, nós atingiremos os nossos objetivos. Não se faria o esforço que se fez no meio de uma pandemia, diante de tantas dificuldades, para se desolhar com, eu diria, amor especial para a instituição PRF. E uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública reprimiu crimes praticados na internet. A ação bloqueou sites e aplicativos ilegais. Foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro, equipamentos, armas e até drogas. Foram derrubados, no Brasil, 252 sites e 65 aplicativos. Nos Estados Unidos, 3 sites e no Reino Unido, 27 sites. Foram feitas as desindexações desses sites de outros sites relacionados a buscas na internet. A gente tem sempre que desconfiar, sempre checar as informações de onde está comprando, o que está comprando, para evitar cair nas armadilhas que são milhares, são muitos. Outros crimes cibernéticos também serão alvos de operações futuras. E queremos ampliar a tecnologia, a necessidade de nós termos aplicações em áreas tecnológicas para combater esse tipo de crime. A secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Júlia Santana, gravou um vídeo agradecendo a participação de todas as escolas mineiras no Prêmio Gestão Escolar 2020. Veja. Olá, chegamos à reta final do Prêmio Gestão Escolar 2020. E eu vim aqui parabenizar cada uma das escolas mineiras. Minas Gerais foi o estado com maior número de participação no prêmio, entre escolas públicas das redes municipal e estadual. Isso demonstra o entusiasmo e comprometimento dos nossos educadores, que nesse momento tão sensível, se desdobraram em soluções criativas e inovadoras na garantia pelo direito à educação dos nossos estudantes. Eu aproveito para parabenizar as escolas selecionadas pelo nosso Comitê Estadual. Em terceiro lugar, a Escola Estadual Augusto José Vieira, de Conselheiro Lafayette. Em segundo lugar, a Escola Estadual Luiz Pinto de Almeida, em Santa Rita do Sapucaí. Em primeiro lugar, como nossa escola referência estadual, a Escola Estadual São José, de Coração de Jesus, no norte de Minas. A Escola Estadual São José segue representando Minas Gerais na etapa regional, onde serão selecionadas uma escola de cada região do Brasil para a etapa final do prêmio. Estamos na torcida, na certeza de que cada uma já realizou um belo trabalho. Parabéns a todas as escolas de Minas Gerais que participaram do prêmio. O Cazu Hospital Irmã Denise comunicou mais duas altas hospitalares de pacientes que passaram por tratamento na unidade e venceram a Covid-19. São eles, Camilo Freitas, de Resende, de 37 anos, e Julita Barsos Bittencourt, de 79 anos. Os dois são de Caratinga, ficaram internados no Cazu e hoje estão recuperados da infecção pelo novo coronavírus. Nossos parabéns a eles e a toda a equipe do hospital. Mais de 3 mil cidades brasileiras não têm previsão de retorno das aulas presenciais. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, que consultou mais de 70% do total de cidades do Brasil. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que ouviu 3.988 prefeituras em todo o país. A pesquisa aponta que um total de 3.742 cidades não tem data prevista para o retorno das aulas presenciais em suas redes municipais de ensino, o que representa 71% dos municípios do Brasil. Cerca de 14 milhões de alunos vivem nas localidades pesquisadas, o que equivale a 63% do total de matrículas desse segmento. Apesar da maioria não ter data de retorno presencial das aulas, pouco mais de 70% informaram ter os planos de retomada elaborados ou em fase de elaboração. Já 20% das localidades ainda não possuem planos de contingência construídos. Ainda de acordo com a CNM, isso se deve à complexidade do processo de articulação federativa e à definição dos protocolos. Este é um instrumento que deve ser discutido e aperfeiçoado nos ambientes escolares. Então, professores, diretoria, demais profissionais da escola, junto com os profissionais da saúde, pais e responsáveis devem discutir sobre esse protocolo e implementá-lo nas suas unidades. Pais e responsáveis devem ser constantemente atualizados sobre a situação da Covid no Estado de Minas Gerais, bem como sobre as orientações de retorno seguro para as escolas, para que seja uma decisão consciente de retorno, que eles possam escolher se seus filhos irão voltar ou não às atividades presenciais. A maioria dos municípios consultados também informou que está desenvolvendo ações para melhorar e adaptar a infraestrutura das escolas, adquirindo equipamentos de proteção individual e demais materiais de segurança sanitária e higiene. Em Minas, como forma de já ir se preparando para uma possível volta, as secretarias de Estado de Saúde e de Educação elaboraram um protocolo sanitário de retorno. Desenvolvido por médicos, pediatras, infectologistas e outros profissionais da saúde e da educação, o documento é baseado em orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. As áreas externas, a gente vai respeitar o mesmo isolamento social que a gente já tem feito nas nossas rotinas diárias. Cada pessoa dentro da escola precisa manter um metro e meio de distância, que é uma distância relativamente segura para o nosso protocolo de retorno. Essas distâncias vão ser feitas de algumas maneiras diferentes. Haverá marcação no chão nas áreas coletivas, cantina, bebedouro, banheiro, e essas distâncias devem ser respeitadas. Como o compartilhamento não é indicado, é importante que a gente não deixe as crianças levarem brinquedos de casa. Embora seja importante, a gente sabe que não é o ideal nesse momento. Outra coisa que a gente vai ter que observar é a diminuição dos períodos escolares. Os recreios e os intervalos vão sofrer uma diminuição de tempo de forma a diminuir a aglomeração nos pátios. Isso vai ser importante também. A indicação para uso do bebedouro é que seja feita com garrafinha e copo, e que cada um tem o seu. As escolas que oferecem alimentação também vão ter que observar o distanciamento. Um metro e meio entre cada pessoa. Isso vale para a fila, para as bancadas e entre as pessoas circulando. O uso de máscara é muito importante em todos os momentos, mas durante a refeição, obviamente, não será possível. E aí se torna mais importante ainda o distanciamento. As bancadas serão higienizadas entre uma turma e outra, de forma a garantir o retorno seguro. As escolas também vão disponibilizar álcool gel. É importante que a gente faça a anticepsia da mão sempre que possível. O álcool gel vai estar disponível nos dispensers pela escola. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga, fomos informados por meio de nota que ainda não houve uma definição sobre o retorno das atividades escolares na rede pública municipal de ensino. A medida atende a uma solicitação do Supremo Tribunal Federal, que determinou que as aulas não fossem reiniciadas no Estado. A assessoria informou ainda que o protocolo para a volta está sendo definido através de ações conjuntas entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, Cultura e Esporte, e que serão adotadas todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde para que seja preservada a segurança dos estudantes, servidores e toda a comunidade escolar. A qualidade de vida é um reflexo dos hábitos que mantemos. Nem sempre é fácil trocar costumes ruins por outros mais saudáveis. Mas pequenas atitudes podem proporcionar grandes transformações pensando na saúde física e mental. É o que você vai ver agora nesta reportagem. No início da pandemia, Paula não estava satisfeita com alguns hábitos e decidiu que era hora de agir em direção a uma vida mais saudável. Ela começou a mudança pela forma com que se alimentava e esse foi o início de toda a transformação. E eu comecei a levar marmitinhas saudáveis para mim. Eu trabalhava de 8 da manhã até as 10 da noite e aí eu levava duas marmitas, uma para eu almoçar e uma para eu jantar. No almoço eu levava uma que tinha um carboidrato, uma proteína e à noite eu levava mais salada. As meninas que trabalhavam comigo, minhas colegas de trabalho, começaram a elogiar e falar Poxa, Paula, que bacana! Eu gostaria também de me alimentar assim, mas eu tenho preguiça de fazer, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu falo, não, pois eu chego em casa, vou para a cozinha e faço. E aí eu comecei a oferecer para elas, falar, porque você quer que eu faça também para você e trago? Você compraria se eu fizesse para vender? E aí elas falaram, sim, compraríamos. E aí foi que começou. Eu comecei a introduzir alimentação saudável no meu trabalho e com uma semana eu tinha mais de 10 clientes lá no trabalho, tanto que hoje eu nem trabalho mais lá, eu estou vivendo disso. Hoje, além de ganhar mais saúde, ela também conquistou um trabalho que contribui com a vida de muitas pessoas. E as mudanças sempre chegam em forma de inspiração. E o exemplo mais real mesmo que eu posso dar para vocês é a minha mãe, que no início, a minha mãe tinha uma alimentação muito ruim, a vida toda, tomava muito refrigerante e comia muita porcaria e ela estava com os exames muito alterados. Ela fez uns exames há um tempo atrás e estava com os exames muito alterados e eu já estava me alimentando bem. Só que ela não, eu fazia a minha comida e ela fazia a comida dela, se alimentava do jeito dela. Aí eu virei para ela e falei, ó mãe, a partir de hoje você não vai mais fazer comida para você. Você vai comer a minha comida, a alimentação que eu faço para mim e para as minhas clientes. E assim foi. E aí já tem pouco mais de um mês que ela está se alimentando das marmitinhas saudáveis e ela melhorou muito. Os exames dela, a função intestinal, a pele, até o humor e a disposição dela melhoraram nesse tempo. A saúde deve ser sempre pensada de forma integral. Então pensar que a gente é esse todo. Então eu preciso estar ativa, eu preciso estar tendo a oportunidade de renovar as minhas energias, de ter uma qualidade de descanso, de lazer. Então isso envolve também o contato social com as pessoas, fazer, tirar tempo para mim, para poder estar me renovando aí. Então em todos os aspectos físico, mental, espiritual, social, né? Por exemplo, o que eu tenho feito para estimular a minha mente, para poder estar utilizando o meu potencial e de repente ampliando também meu universo. A pandemia trouxe grandes mudanças para a vida das pessoas. É aí que novos hábitos mais saudáveis podem fazer a diferença. Hoje é possível que a gente faça tudo isso, mesmo estando em uma condição aí de restrição, né? Em função da pandemia. A gente hoje está vivendo, mais recentemente agora, uma abertura maior para a retomada das atividades. Mas mesmo que a gente esteja ainda confinado, né? Ou pelo menos restrito nas nossas atividades aí. É possível também a gente estar ampliando esse universo. A gente está buscando novas formas de se relacionar, de se realizar também, de aprender. Então, eu acho que essa que é a saída. É a gente buscar novas possibilidades todos os dias. Ser responsável pelas próprias escolhas é importante para perceber que a mudança mais significativa acontece de forma individual. O ser humano, ele é responsável por si mesmo. Cada um, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente precisa ir assumindo essa responsabilidade sobre a própria vida. Nós trilhamos o nosso caminho. Então, é importante que a gente seja sensato, que a gente seja coerente e que a gente se permita realmente viver de uma forma mais plena, de uma forma mais satisfatória, mais positiva, que possa trazer para nós mesmos, que a gente se permita trazer para a nossa vida aquilo que realmente nos faz bem. Para ficar por dentro das ofertas de emprego, acompanhe o quadro Oportunidades. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Ajudante de motorista, materiais de construção em Caratinga e região, com experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para serviços pesados. Alinhador de pneus, alinhador de veículos, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar administrativo, transporte e logística, com experiência em área de transporte e logística, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino superior completo ou cursando. Auxiliar contábil, com experiência em departamento contábil, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou superior completo ou cursando. Auxiliar de linha de produção, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Auxiliar de padeiro, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Borracheiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Eletricista, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico e disponibilidade de horário. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Faxineiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou cursando. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência em vendas e ensino médio completo. Vendedor pra cista, vendas externas em caratinga, com experiência em vendas, que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e veículo próprio, carro ou moto. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou o portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br barra agendamento. Uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Vamos agora a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Para terça-feira em Santa Rita de Minas, sol durante todo o dia e noite, também com tempo aberto. A mínima é 19 e a máxima de 28 graus. Amanhã em Caratinga, dia e noite com tempo aberto. A temperatura mínima esperada é 19 e a máxima de 28 graus. Em Vargem Alegre, previsão de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Noite com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima é 20 e a máxima pode chegar a 30 graus. A importância da prevenção do câncer de próstata marca a campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o preconceito ainda existente com relação aos exames que detectam a doença. Um estudo inédito da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que aumentou o número de homens que consultam urologistas, que são especialistas no tratamento dos problemas relacionados ao trato urinário de homens e mulheres e das questões genitais masculinas. Alertas sobre diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata ganham força nesse período. Conhecido como Novembro Azul, este é o mês mundial de combate à doença. Um estudo inédito da Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que desde 2015, o número de homens que nunca tinham ido a um urologista caiu. Apesar da boa notícia, um outro dado desse mesmo levantamento preocupa os especialistas. A maioria deixou de continuar o seu tratamento, evidentemente, com prejuízo à saúde, com prejuízo ao tratamento, e isso pode até ter um preço alto. A pesquisa revela que a prevenção acabou ficando de lado esse ano. 55% dos homens acima de 40 anos não procuraram um médico para uma consulta ou tratamento por causa da pandemia. Para Walter, de 65 anos, o medo da contaminação foi mesmo maior. Ou eu ir no médico e ver como eu estava, ou me arriscar a pegar a covid, somente porque meu médico trabalha num hospital que atende muito a covid. Mas foram os cuidados preventivos que salvaram a vida de Sidney, de 68 anos. Durante um exame de rotina, foi descoberto e foi em tempo ainda de não ter proliferado, coisa do tipo. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata os homens depois dos 60 anos. Até o fim de 2020, serão mais de 65 mil novos casos e mais de 15 mil mortes no país relacionadas à doença. A chance é muito grande. Apesar de não ser aquele tumor que mais mata, é disparadamente aquele que mais acomete os homens. Sabendo que estamos de frente para uma doença que tem rastreamento, isso é, a utilização do exame clínico com o toque retal e a dosagem sérica do PSA anualmente após os 50 anos, aumenta muito a chance de que o diagnóstico seja feito em fases iniciais. Em fases iniciais, as possibilidades curativas extrapolam os 95% e, tão importante quanto isso, é capaz de ser tratada com tratamentos menos agressivos, menos tóxicos. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Para você que gosta de estar atualizado com as principais notícias, basta acessar as nossas redes sociais. Obrigado por ter nos acompanhado. Amanhã o nosso encontro é às seis e meia da noite, aqui na UNEC TV. Até lá! Música